E aí galera, tudo bem? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo e esse vídeo daqui é de uma nova série que eu criei, que acabei de criar, que eu vou mostrar os mapas que eu fiz no Live4Speech e esse daqui é o mapa. Esse aqui é o mapa da pista, vou vir para cá, vou vir para cá, eu entro aqui, essa rampinha aqui é a parte mais divertida que tem, vou, vou, passo para essa estação daqui de container, Entro na cidade, aqui tem outra rampa, faço a volta nessa quadra, aqui eu venho, passo o eto aqui, 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 volto, passo por baixo da ponte, Venho aqui por trás, aqui atrás, venho, passo nessa curva e aqui eu acabo. Vou reiniciar a corrida, eu vou ficar calado durante a corrida toda, daí eu me concentro mais. Veja! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL